Estamos com o vereador Romário, primeiramente, parabenizá-lo, é a primeira sessão especial que teve aqui na Casa de Leis, tratando do assunto tão importante, lá atrás foi aprovado o salário de 10 mil reais. Hoje teve uma sessão especial, onde a Casa de Leis votaram para 8 mil e 200 reais bruto e 6 mil e 200 reais líquido. Vereador, parabenizar a você que votou também a favor, acho que isso é muito importante, a sociedade, a comunidade entender que a Casa de Leis está pensando na população, está pensando em economizar, uma vez que estamos no meio da pandemia. É isso aí, Hamilton, nessa época de pandemia, a gente tem que pensar no povo, a gente que é representante do povo, então a gente tem que fazer o certo. Então, certo, a gente entrou em entendimento entre os vereadores, os nossos colegas e abaixamos aí por causa da pandemia. Então, assim, Romário, hoje, vereador do município de Jaru, estamos aqui para trabalhar para o povo. E digo que isso, acho que é quase que único no Brasil, onde você vê uma Casa de Leis que entra, a primeira sessão especial, em vez de aumentar, em vez de ter algum benefício próprio, vai lá e diminui. Esse é o trabalho que o vereador Romário vai ter? Esse é o compromisso que o vereador Romário vai ter com a população jarruense? Não só quem votou, mas os mais de 50 mil habitantes que tem na nossa região? Com certeza. O que for bom para a população, o que for para beneficiar o nosso município, a gente vai estar aqui para fazer o nosso trabalho. O que não for bom, a gente vai estar aqui para debater, entrar em um bom senso com nossos colegas, porque aqui é uma Casa de Leis, aqui tem que beneficiar o povo, que a gente é representante do povo. O que o Romário tem para falar para a sociedade, para a comunidade? O que a população pode esperar do vereador Romário? O vereador Romário foi eleito, Hamilton, para trabalhar para o nosso município. O município me acolheu aqui com 3 anos de idade, então assim, eu sou um filho jarruense, então o que for bom para o município, você pode ter certeza, eleitor, que eu vou estar aqui para beneficiar o nosso município. Eu não vim aqui para brincar de política. O gabinete será aberto para o povo ou vai ser um gabinete fechado? Não, não, você pode ver aqui que o meu gabinete aqui, você que está aí na sua casa, na sua residência, quiser vir aqui fazer uma visita para o vereador Romário, vamos estar aqui à disposição para atender o povo, que é o gabinete do povo. Mensagem para o povo para finalizar a entrevista? Fica todos com Deus, que ele é a melhor companhia. Obrigada. Obrigada.